Olá, flores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as nossas atitudes de quando estamos esperando algo acontecer em nossas vidas. Quando estamos esperando aqueles sonhos se realizarem em nossas vidas. Mas antes eu quero que você deixe o seu cultir aqui, porque eu sei que vocês vão esquecer depois. O seu cultir vai ajudar muito no meu canal. E lá no meu Instagram eu recebi essa caixinha de perguntas aqui. Não vou falar sobre essa caixinha, mas sobre a ideia que essa caixinha trouxe. Porque eu sei que muitas pessoas cruzam os braços diante das situações da vida. E esperam que Deus faça um milagre, que Deus mexa as águas para ela, que Deus desça dos céus e ajude essa pessoa. Mas Deus trabalha através da nossa ação, das nossas atitudes. Moisés, ele teve que ir até o rei faraó, falar com o rei faraó para libertar aquele povo que estava na escravidão. Deus, ele queria libertar aquele povo. Deus poderia fazer de outra forma, sim, mas ele se utiliza das pessoas. Então, Moisés teve que ir até lá. Josué teve que ir batalhar as guerras para poder vencer. Deus falou, vai, eu estou contigo, não temas. Mas ele precisou ir. Davi, enquanto ele não era rei, ele estava fazendo o que é certo. Ele estava tendo boas atitudes, ele estava cuidando muito bem daquelas ovelhas. Ele tinha um coração quebrantado e Deus estava olhando tudo isso. Mas como Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, chamou o rei Davi, que era considerado um ninguém para aquela família, porque não foi nem convidado para o banquete que ia ser designado um rei ali através daquele banquete. Mas Deus estava olhando tudo e honrou Davi. Deus, ele quer fazer obras em nossas vidas, mas nós precisamos agir. Nós precisamos ter boas atitudes. Aqui nessa terra, nós temos desejos, temos sonhos, temos propósitos. E precisamos pegar esses propósitos, esses sonhos e colocar em ação. Ou seja, fazer aquele 1% todos os dias. Você pode considerar isso que você quer algo impossível, mas há ali um desejo no seu coração. E quando há um desejo, também há a capacidade de realizar aquilo. Então, vai fazendo 1% todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Se você quer ter um corpo e você acha que aquele corpo é muito difícil de você alcançar, você pode ir todos os dias. Você faz um pouquinho para obter aquele corpo. Você diminui uma refeição, você faz um exercício físico, mesmo que seja por pouco tempo, mas você está ali fazendo aquele 1%. Plantando diariamente, colocando ali uma sementinha para aquilo muito em breve brotar na sua vida. Na palavra de Deus está escrito, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar também irá colher. E isso serve para as coisas ruins, tanto para as coisas boas. Então, se você tem, almeja algo em sua vida, tem um desejo no seu coração, isso está pulsando dentro do seu coração, comece a agir diante disso. Comece fazendo um pouquinho, um pouquinho, diariamente para alcançar isso que almeja o seu coração. Está escrito em provérbios, Prepara-se o cavalo para a batalha, mas é de Deus quem vem a vitória. Então, as duas coisas precisam andar juntas, o seu desejo e o agir de Deus. Se você colocar as mãos dele na frente e começar a agir, tudo vai prosperar em sua vida. Vou dar um exemplo meu para vocês. Eu comecei a trabalhar desde cedo, quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos eu cuidava de criança, depois com 13 eu comecei a cuidar de casas. E com o tempo eu fui pegando mais responsabilidades e mais serviços. E aquilo foi começando a me desgastar. E eu não poderia sair porque era um patrão só, que tinha todo aquele serviço. E eu tinha que estar ali, porque se eu saísse, eu perderia tudo. Então, eu ficava ali reclamando, murmurando. E até mesmo aquelas pessoas começavam a me tratar mal. Mal sabia eu que eu estava aprendendo tudo aquilo. Aprendendo a como não tratar o meu próximo. Mal sabia eu que estava formando aquilo dentro de mim. E eu acabava reclamando por estar daquela forma, por ser tratada daquela forma. Mas Deus estava me moldando ali. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo isso. Eu fui entendendo que eu precisava dar o meu passo. Aí chegou o momento em que eles cortaram o meu salário. De uma forma que não daria realmente para eu continuar ali. E aí sim, uma luz se acendeu dentro de mim. E aí sim, eu tomei uma atitude. Eu não poderia sair daquele momento, mesmo com o corte do salário. E aí eu tive que ficar ali por um ano. Mas eu fiquei aquele um ano, fazendo o que precisava fazer. E eu fui quitando o que tinha que quitar de dívidas. Fui juntando um pouco de dinheiro. Já fui me conscientizando mentalmente que eu ia sair dali. E muito provavelmente, talvez eu não ia ter mais nada para eu poder trabalhar. E eu gosto muito de estar na ativa. Eu gosto muito de estar trabalhando. E aí aquilo também afligia o meu coração. Mas eu falava, não. É o momento. Eu preciso fazer isso. E quando eu fiz, em uma semana, Deus preparou algo muito melhor para mim. Da forma que eu queria estar naquelas condições, naquele momento. E aí Deus abriu um portão na minha vida. Mas enquanto eu estava ali reclamando, murmurando, Deus não colocou a mão dele. Não me ajudou naquela parte. E a partir do momento em que eu me preparei para aquilo, Deus deu a vitória. Então pode ser que hoje a sua vida não está como você almeja. Não está como o seu coração almeja. E pode ser que você está murmurando por causa disso. Você está reclamando com Deus. Você está pedindo que Deus tire você daí. Que faça um milagre em sua vida. Mas eu te pergunto, o que é que você está fazendo para sair dessa sua situação? O que é que você está fazendo para se tornar alguém melhor? Para estar bem consigo mesma? Para não estar murmurando? Não reclamar daquilo que Deus colocou na sua vida? Deus, Ele sempre vai trabalhar conosco onde quer que estivermos. Não sei qual é o seu desejo, mas eu sei de uma coisa. Se você começar a plantar a partir de hoje, muito em breve você vai colher sobre isso. Se você não está no emprego que você almeja, por que você não começa a jogar currículos por aí? Por que você não começa a estudar, a plantar aquele um pouquinho todos os dias para que você possa alcançar aquele emprego dos seus sonhos? Se você está em um relacionamento abusivo, por que você não deu o passo de sair disso? Pode machucar, pode doer. Sim, pode ser muito forte para você. É uma mudança que pode trazer dor para você por algum tempo. Mas lá na frente você vai agradecer essa pessoa de hoje que tomou uma atitude. Porque lá na frente você vai se sentir em paz, vai se sentir livre para amar alguém que te ama. Se você quer ter alguém em sua vida, o que é que você está fazendo por você hoje? Como você está cuidando de você, olhando para você? É quando a gente está envolvido conosco mesmo, fazendo as coisas que nós gostamos, olhando com mais carinho, é que comece a surgir as pessoas em nossas vendas. E aí quando surgem essas pessoas, você está cheia de coisas boas para transbordar na vida dessa pessoa. Então faça o que você precisa fazer para que Deus também comece a agir, colocar a mão dele. Nós estamos sempre esperando o depois, estamos sempre esperando o momento perfeito. Mas o momento perfeito é o hoje, mesmo que seja pouquinho. Você não precisa gastar de rio de dinheiro para ter um cabelo bem hidratado, para colocar uma roupa legal, você não precisa de tudo isso. Você não precisa de uma faculdade para poder mudar de emprego, para se sentir mais em paz com aquilo. Não, você precisa agir com aquilo que está em suas mãos. Como diz Mário Cortella, faça o seu melhor na condição que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor. Então é sempre começar no pouco. Na palavra de Deus também está escrito, Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Como o edifício, ele começa do chão, ele começa da estrutura, ele vai sendo formado pouco a pouco. Então apenas dê o seu passo, não fique pensando grande, não fique achando que é impossível. Apenas dê o seu passo todos os dias, que uma hora você vai olhar para trás e vai falar, nossa, como eu consegui fazer isso? Como eu alcancei isso? É através das suas atitudes, através daquilo que você plantar, você vai colher. Prepara seu cavalo para a batalha, mas é de Deus quem vem a vitória. Tenha sempre essa palavra em seu coração, para que você possa fazer sua parte, mas com confiança que Deus está do seu lado e vai te ajudar nesta caminhada. E é isso, Flores. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês. Se você gostou, né? Eu acho que você já deixou seu cultinho lá na frente, mas se você não deixou, deixe seu cultinho. Tá bom, Flores? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também vou deixar aqui o meu arroba. Se você não me segue no Insta, me segue lá, porque lá eu posto conteúdos diariamente, tá bom? Até o próximo vídeo e um beijo grande. Fiquem com Deus.